Oi! Oi! Olá! Como você está? Como vai você? Boring! Sim, então, neste vídeo, nós vamos falar sobre todas as formas que você tem de reunir alguém no português. Ok, então, eu tenho certeza que você já conhece o clássico Oi! Tudo bem? E oi tudo bem é muito bom, não é correto e é muito comum. Você pode dizer oi tudo bem sem problemas. Mas se você está aqui, é porque você quer ir além dos livros, certo? Então, nós vamos falar sobre todas as formas de dizer oi, como você está. E o ponto é que a estrutura de reunir em português é sempre assim. Oi, como você está? Mas você tem muitas formas de dizer oi e muitas formas de dizer oi. Como você está? E você pode escolher uma forma de dizer oi e colocar isso com uma forma de dizer oi. E é por isso que você tem possibilidades limitadas. Porque você pode apenas combinar, sabe? Então, por exemplo, para dizer oi, você pode dizer oi. Você pode dizer oi. Você pode dizer e aí? E você pode dizer fala aí. E depois, e aí? Ou fala aí? Você pode dizer cara. So, it would be, e aí, cara? Fala aí, cara. And about OPA, what's interesting about OPA, it's, we used to say that when we don't know the other person and when we are not going to know the other person. For example, you are walking on the street and there is some other person walking on the other hand and you just say to the other OPA and he will answer OPA and both of you will just keep walking, you know? You won't stop to talk and to know each other. It's just a way to say hi. It's just a way to be nice, to be polite, okay? And you go and you say OPA and the other you say OPA and that's it. And another use for OPA it's to show surprise. For example, when you meet someone that you haven't seen for a long time, okay? So, you are surprised because you are meeting that person. Then you say OPA you know, with surprise. So, you have all these ways to say hi. Oi, OPA, e aí, cara? Fala aí, cara. And then you are going to ask How are you? And you can ask it by saying Tudo bem? Or Tudo bom? Or Beleza? Or Tranquilo? Or Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você está? is the contracted form for of você So, the whole sentence would be Como é que você está? Como é que você está? But speaking it you know, faster it would be Como é que você tá? Then Ok So, you have here all the ways to say Not all but many ways to say hi and many ways to say How are you? And you can just choose one of these and combine with one of these So, you can say Oi Tudo bem? Or you can say Oi Beleza? Opa Tudo bom? E aí, cara Tranquilo? Fala aí, cara Como é que você tá? See? You can just mix it And what is very nice You can use almost all of these ways in just one sentence For example you can say Opa Oi E aí, cara Fala aí Como é que você tá? Beleza? Tudo bem? Yes This is possible I'm not lying Some people can use this because you can just choose whatever you want You know You can say Oi E aí, cara Beleza? Como é que você tá? And you can just combine and you have unlimited ways to say that Right? And this is the most common ways we greet each other here in Rio de Janeiro but they are used all over Brazil and of course each state has his own particularities slangs for example in São Paulo they used to say E aí, meu? Fala aí, mano E aí, véi? véi Ok, so But I'm not in São Paulo I'm in Rio which obviously is so much better than São Paulo and I hope no Paulista watch this video Ok, just kidding I'm just trying to say that each state has his own slangs his own ways to greet but these ways I'm speaking they are very common you can use with no problem and to answer a greeting it's quite simple because you just have to repeat the word of the question so if someone says Oi, tudo bem? you can just say Tudo bem? E você? always e você? E você? So E aí, cara? Beleza? Beleza! E você? Oi! Tranquilo? Tranquilo? E você? So that's it it's quite simple but you can choose and you can use whatever you want you can combine all these possibilities I hope it was helpful and I hope you can use it try to talk to some Brazilians and say Oi! E aí, tudo bem? Fala aí, cara! Tranquilo? Beleza? Then you can tell me if it was helpful for you keep telling me what else you would like to learn what else you would like to watch here and I hope to see you soon Bye Bye